Já começa esse vídeo agradecendo a todos, todos vocês que de alguma forma participaram do sorteio do Kit Dourado Numerado, cara. Esse kit aqui que é o top, né? É o auge da coleção, é esse kit aqui, o numerado, o alvo mais valorizado da coleção que eu disponibilizei pra sorteio aqui no canal, cara. E você precisava participar do canal, você vai participar do canal pra ganhar. Já soltei lá atrás, agora é mais um agradecimento mesmo. Então agradeço a todos que mandaram, foram cerca de 40 pessoas, cara. Infelizmente, né? Apenas um vão ganhar. Gostaria de deixar bem claro, cara, que o importante é sempre alavancar o colecionismo, fazer com que mais pessoas se engajam e com que a gente se conheça um pouquinho melhor. Conheci praticamente todos que eu assisti o vídeo, conheci um pouquinho ali do particular da pessoa e isso é muito bacana pra mim, é bacana pra vocês também, mas eu acho que o que importa é a participação e essa união nossa dentro de uma coisa que a gente gosta, todo mundo gosta, senão não estaria aqui também, né? Cara, a princípio eu ia mandar 5 apenas, 5 vídeos. Só que, nossa, dá vontade, eu até cheguei a pensar, não, eu vou mandar os 40. Só que ia ficar muita coisa, muita coisa pra separar, pra editar, pra subir, então ia ser muita coisa e também eu ia fugir muito das regras, né? Então eu falei, não, vou pegar os que teve as notas maiores. Como que foi a seleção? Eu, meu pai, minha mãe, até postei no Stories, a gente assistiu todos os vídeos e demos uma notinha ali. Cara, foi completamente imparcial. Tanto que, olha só, nesse vídeo aqui vai ter quem foram os classificados e eu vou mostrar um pouquinho de cada vídeo também, pra você aparecer aqui no canal, mostrar você um pouquinho. Todo mundo que mandou vídeo, eu vou postar um pouquinho aqui. Mas, assim, eu quero até salientar isso, que é completamente imparcial. Eu não sabia o resultado, eu não sabia quem ia classificar. Mesmo eu gostando muito de um, dando a nota maior, eu não sabia quais as notas que os outros jurados iriam dar. Então, foi uma incógnita, a gente foi somando um a um e foi vendo depois a classificação pra ver quem subia e quem não subia. Pra mostrar quanto é imparcial, cara, o Eder, pai da Isa, que é daqui de Jaú, trabalha comigo, foi o único de Jaú que mandou vídeo. Trabalha comigo, ele falou, Léo, vou mandar um vídeo pra você lá, vai ser um vídeo top, hein? Ele mandou um vídeo pra mim e ele não entrou, cara. Não entrou. Gostaria que ele tivesse entrado? Tava ali junto todo dia falando, ó, meu vídeo, meu vídeo. Mas, no sorteio, não fui eu que defini, não foi... Foi o conjunto, ele não entrou, cara. Teve parceiros de canal, cara, o Marlon Bibiano, do canal MB Colecionador. O André Silva, cara, do Mundo das Figurinhas, de vídeos no YouTube também, ele também tem canal no YouTube, também não entrou, cara. Amigos aqui que eu criei aqui dentro do canal, tipo o Ranieri, professor de Educação Física, se não entrar com a maior ideia também, infelizmente, Ranieri, não entrou o Renato Galdino. Pô, Renato, abraço a você, não fique chateado. Não entrou também, Renato, o negócio tava... Ó, os vídeos tava top demais, cara. Todos os vídeos do Ranieri tava top, do Renato também, mas tinha que entrar todo mundo, né? Então, infelizmente, muita gente, cara, que... O Miguel, cara, o Miguel do Fernando também, sinto muito, não entrou também. A galera que entrou, a maioria, eu acho que todos, na verdade, eu praticamente nem sabia quem era. Mas a gente foi criterioso, fez a seleção e por pouquinho, cara. Mas meio ponto ali pra cima, já entrava outro, já mudava completamente, foi tudo parelho, parelho ali. Afinal, acaba sendo um jogo, e no jogo, nem todos ganham, né? Alguns ficam pra depois, mas não vai deixar de ter outras oportunidades. Nesse vídeo, eu quero dar um pitaco top também pra você que vai concorrer. Os 12 selecionados ali, que vão participar a partir de amanhã, às 11h15, que já sai vídeo. Desses 12, então, o que tiver mais visualização no domingo lá, às 8h no domingo, vai ter uma live. E o mais top vai levar, simples assim. Para os mais visualizados, depois, na sequência, o segundo, o terceiro, o quarto, se eu não me engano, vai ser 5 ou 4. Eu vou depois fazer uma enquete pra galera votar qual dos 4 ou dos 5 próximo, tirando o que venceu, que também vai levar um prêmio aí, sobre coleções, beleza? Então, vão ser dois prêmios, hein? O kit dourado, e depois uma enquete com os mais tops ali de visualizações. O mais top vai levar um presentinho também. Então agora, eu deixo a palavra com os 12 participantes. Vídeo curto de apresentação pra rapaziada já dar o ar da graça, pra vocês já começarem a sentir o que vem por aí. Fechou? Ei, galera, eu sou a Henrique. Assista meu vídeo, por favor. Compartilha. Deixe o seu like. Aí, se a gente ganhar, vai ter mais um álbum pra sortear. Olha o fogo do dinheiro, seus inscritos. Nós moramos em Pelácio, no Rio Grande do Sul, em Madona Felipe. E eu sou a Isabela. E eu sou a Rafael. Nós nos dedicamos, porque queremos muito ganhar-se alma. Se você não é xixi, eu vou pegar você. Olá, galera. Meu nome é Hamilton, sou o pai do... Eu, Tonio. Estamos concorrendo ao tão sonhado Alvo Dourado. Espero que vocês curtam bastante o nosso vídeo, visualizem bastante e agradeço a todos. Obrigado. Oi, pessoal do YouTube. Tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus, pai do Rafa. E nós estamos concorrendo ao sorteio do Kit Estádio. Fizemos o nosso vídeo. Espero que vocês gostem, que vocês compartilhem, curtam. E, se Deus quiser, traremos esse kit pra casa. Né, Rafa? Colecionismo, educação física. Colecionismo... Rapaziada, convido todos vocês. No canal do Léo, vocês vão conhecer as barganhas do Creu Figurinheiro. Vai tá top demais. E aí, rapaziada? Do canal Léo Figurinheiro. Creio não tá pago. Meu alvo tá mais perto de completar. E ainda ganhei um Messe Ouro. Vem ver o vídeo completo. Eu sou o Eric. E tchau, tchau. E aí, pessoal. Meu nome é Gabriel. Esse aqui é meu pai, Álvaro. E nós fizemos um vídeo aí para o sorteio do Kit Estádio. Nós fomos um dos selecionados. Muito obrigado. Espero que vocês nos ajudem a ter muitas visualizações. Tchau. Fala, galera. Sou Samuel Pinheiro. Por favor, votem no meu vídeo. Pois minha sigoinha septiz precisou de um estádio. Valeu. Fala, galera. Beleza? Tô no canal do Léo. Top, top demais. Me ajudem a ganhar esse álbum Gold. Tô com as duas versões aqui. Preciso da Gold. Fiz a minha música aí. Fiz uma música em homenagem ao Léo. Música e coleção é tudo nas nossas vidas. Muito obrigado por me ajudar aí. Olá. Me chamo Marcelo. E gosto muito de figurinhas da Copa e de futebol. No meu vídeo, eu desenho o Neymar de ouro. Vai lá conferir. Conto com a sua ajuda. Salve, Léo. Primeiramente, quero te agradecer por ter me selecionado para essa segunda fase. E quero também estar pedindo já para o pessoal que gostou do meu vídeo. Suba aí a hashtag LéoMandaPraCá. Um forte abraço. Tudo de bom aí para você e sua família, Léo. Boa sorte a todos. Muito obrigado a todos, cara. Muito obrigado. Muito, muito obrigado a todos que participaram. Mesmo os que não participaram. Espero que vocês contribuam aí. Compartilhe o que você mais curtiu. Compartilhe aí para ver se o cara alavanca. Porque afinal, quem vai ganhar é o que tiver mais visualização. Não é nem assim. Nossa, esse é top pra caramba. Mas se ninguém compartilhar aí esse daqui que não foi tão top, mas compartilhar pra caramba. Esse vai levar. Então, senta o dedo aí. E curte, comenta. Que essas coisas também ajudam a engajar para o seu vídeo ser alavancado. Então, bagaça. Bagaça. Cada um é dono do seu. Lenha. Compartilha para a tia, para a avó, para o grupo da cidade de trocas e rolo. Faz um regaço aí. Faz um regaço. Porque, afinal, é o kit dourado, cara. Olha só. É o kit dourado. Vale a pena. Então, são duas etapas, né? A primeira foi classificar. Que eu acho que é a mais difícil aí, né? Agora é a mais fácil. É só compartilhar. É só compartilhar. Deixa ligado o dia inteiro lá. Repetindo lá pra você ser o vencedor. Beleza? Então é nóis. Boa sorte. E, rapaziada, beijo no coração. Agora é com vocês, rapaziada. Já estão virando youtuber já, hein? Virou duas. Virou duas legis. Ó. O Léo Figurinheiro vai dar um álbum. Que álbum? O... Esse daqui. Hoje eu vou estar gravando pra vocês um vídeo bem informativo que vai ser... Cara, burro, véi. Além de burro, é cego. Pelo amor de Deus. Como é que o cara não viu que o jogador é do camarão e ele tá colando no Senegal? Filho! Fala, Léo Figurinheiro. Meu nome é Brian, eu sou de Itaí. Galera do canal Léo Figurinheiro, hoje eu vou apresentar a minha coleção de álbuns da Copa do Mundo. E eu estou aqui pra participar do sorteio do Quente Estádio do Néo. Página aqui de um álbum do tricampeão mundial de 70. 3, 2, 1... Não, rasguei! Rasguei, 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 rasguei. A versão lá da Suíça, inclusive, esse álbum é lindo, velho. Lindo de coração. Rafael! Aqui não é a lua de pedreiro, o melhor do mundo. Aqui é a lua de dinossauro, o pior do mundo. E virou tu, Tropinha. O molequinho aqui me amassou. Tem mais um aqui. O molequinho me passou, Tropinha. Aqui temos um pai-escolinha. Aqui temos o cara que usa. Aqui tem o usuário. Aqui é o alvo casgado. Tem aqui desejando boa sorte? Pessoal, tudo bem? Eu sou o Rani. Estou concorrendo ao alvo que o Délio está sorteando no canal dele. Léo figurinheiro. Bora, vai começar, vai começar. Já, já, já. Bora, bora, bora. Eu vim mostrar como eu guardo minhas alvas. Eu guardo nesses aqui, que o tamanho é 6 por 9. Olha aí, galera, beleza? Eu sou o Rodrigo e hoje eu vou estar abrindo aqui com vocês Esses pacotinhos daqui. A máscara. Descartável. Podemos pôr. Meu Deus. Um beijo. E dá, lembradinho. Tá feliz? Errou muito. Eu adorei.